Fala esse praia, esse praia, esse praia Acima de tudo, abaixo de nada Faz que eu ver o mundo, aqui é minha casa Eu amo você, faz que eu amo você Amo no cheiro, faz o desespero Pelo do laraca, sou seu pesadelo Faz que eu ver, faz que eu ver Faz que eu ver, faz que eu ver Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Tem mais? Tem mais Tem mais, tem mais Ah, não, vai lá, tá não Daí eu não vou trocar uma merda aqui Não, 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 não Ei, dá uma onda Daí, dá uma onda Tá, tá, tá Tchau. 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 Um monte de mundo, e você? E o Vasco, é o Vasco, é o Vasco.